Olá meus caros e bem-vindos ao nosso vídeo, vai ser um vídeo só né, da platina da DLC do Assassin's Creed Unity, Dead Kings. Essa DLC ela tava muito, mas muito bugada na época que eu fiz os 3 vídeos da DLC da campanha né, que aliás já estão 100%, vou mostrar aqui ó, as missões foram feitas com todos os objetivos secundários, então tá tudo pronto. O que faltou foram coisas secundárias, sidequests, missões cooperativas e tudo mais. E eu deixei pra fazer depois no vídeo, só que tava muito, muito, muito bugado. Então eu esperei, dei umas 3, 4 semanas, na verdade eu dei um mês pra ver se eles arrumavam o jogo. Eles não arrumaram tudo ainda. Boa parte, principalmente a performance tá muito boa. Eu ativei um feature da Steam ali em cima, no canto direito vocês podem ver, são os FPS. Eu gostei porque ele é pequeno, discreto e dá pra você checar quanto o stream está sem atrapalhar a imagem do jogo, sabe. Não é tipo o Fraps que fica aquele troço amarelo. Então enfim, eu não gravo com o programa, eu gravo com a Plac de Captura, então eu não teria. E essa roupa aqui é uma roupa nova, que... Olha o convite, isso que legal. Essa é uma roupa nova que liberou com uma DLC. São duas roupas na verdade que liberaram. Aqui em trajes. Essa é aquela roupa daquela primeira imagem do Unity, lembra? Que vazou, que tinha essa capinha de... Essa ombreira aí de tecido. Ele liberou sua roupa aqui também. Traje do assassino mestre de McFla... McF... Como que é? McFarlane. Todd McFarlane. É bem legal tá com símbolos assassinos de ponta cabeça, por alguma razão que eu não sei porquê. Mas eu curti essa aqui. E vamos lá. Por partes, né. Eu fiz muita coisa off-camera, principalmente isso aqui, ó. Eu peguei todos os artefatos, todos os bicorns de Napoleão e todos os baús e todos os panoramas. Tudo off-camera. Porque é bem chato. É só ficar pegando, 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 andando pelo mapa. Então eu fiz tudo isso sem gravar aqui. Eu achei que não é importante. É só coletar coisa mesmo. Não tem necessidade. E eu deixei as missões cooperativas, os assaltos, os postos. Os postos eu fiz um sem querer gravando lá e eu perdi. Então... Mas não é nada demais. É só matar uns caras e tá tudo bem. O legado de Suggard, que é o que nós vamos fazer aqui. Basicamente que é o mais chatinho de fazer na DLC. Estou com a minha cola do lado aqui no outro monitor. História de Franciagem. Tem as missõezinhas pra fazer também. E temos as missões de Mutejoegador. Que irei fazer com o inscrito mais tarde. E ele estará participando. O Blue Phoenix. O nome dele. Então é isso aí. Então sem enrolação. Tinha mais alguma coisa pra falar sobre a DLC? Muita coisa, gente. Aliás, o jogo está rodando muito bem. Arrumaram bastante. E é isso aí. É isso aí. Aliás, essa série... Com opiniões escritas. Definimos o nome de uma série pós-final de game. Que vamos ter. Vai chamar O Platinador. Onde eu vou platinar os games e tudo mais. Então... Eu quis separar um pouquinho. Porque normalmente eu sempre fazia... O Unity tá dessa maneira. Eu já começo a fazer. Eu preciso falar as coisas. É foda. Então se quiser pular e sei lá... E ver direto o legado de Suggard. Ou ver o resto do vídeo. Não tem problema, tá? Eu... Quis separar. Normalmente eu terminava, por exemplo... A parte 30 terminou o Unity. Aí a parte 31 continuava, né? Com os objetivos secundários. Então você não tinha uma noção de onde acabou. O que era secundário. O que não era. Então eu vou separar agora a série. Vai ter lá o playthrough até a parte que termina a história, né? E da parte daí vai ter a série O Platinador. Que vai ser uma série, tipo... Onde nós vamos só fazer coisas secundárias até platinar o jogo e tudo mais. Dependendo dos pedidos também, né? Tem jogo que... Se ninguém quiser ver a platina... Não faz sentido fazer, né? Porque normalmente platinar games é um troço... Que toma mais tempo do que jogar a campanha principal em si. O Unity que eu diga. A campanha do Unity eu fiz em 3, 4 dias. Aí as coisas secundárias eu tô há mais de mês fazendo. Até hoje. Tanto que eu não terminei até hoje, olha só. A história de Paris eu não terminei. Coletáveis eu não peguei tudo. Nossa senhora, esse jogo é infernal, cara. Mas a DLC é mais simples, então vai ser mais rápido. Então é isso. Vamos ter essa série separada. Vai ser legal. Então é isso aí. Ideia dos inscritos, aliás. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Esse é o primeiro legado de Suger. É Natura. E... Eu já tenho uma missão em andamento. Pode substituir, minha filha. Seja lá o que eu estivesse fazendo. Plantai o trigo diário antes da cruz colossal. Gasta pelo tempo ajudado por um calo. Faz todo sentido. Mas... Aliás, sim, coisas pra falar. Ainda assim, tá bugado algumas coisas na DLC. Aqui em equipamento... Equipamento não, desculpa. É, armas. Eu ainda não posso usar as armas guilhotinas por motivos misteriosos. Eu não posso usar. Tentei fazer aquele bug de pôr o rifle, depois sair do menu, entrar no menu por pistola e tentar pôr. Não funciona. Eu acho que só funciona nas versões de console, de PC. Sei lá o que acontece na versão de PC. Esse jogo é um bug extremo, cara. Eu nem sei mais o que acontece nesse jogo. Então vamos lá. O primeiro enigma está ali, embaixo do moinho. É... Minha cola super agente fina me ajudou nesse caso. Então vamos lá. E... Os elementos combinados fazem brilhar a lama. Na mata interlaçada, a coroa da pedra se chama. Não. Coroa da pedra e chama. Então, pedra e chama é uma fogueira. E eu sei... Esse eu sei mesmo. Esse eu já meio que chutei quando eu vi e falei... Ah, já sei onde que é, mais ou menos. Se eu conseguisse sair do negócio, né? Fica bem aqui, ó. Vai, 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 vai. Puta que pariu, sabe? Mas é sério. O jogo está... 30 milhões de vezes... Mais suave de jogar e gravar. Porque... Como eu sofri quando eu fui gravar a campanha. Meu Deus do céu. O jogo pós-lançamento estava triste. Triste. De jogar. Era terrível. E hoje em dia está bem mais interessante. Aqui... É aqui. Isso. Na árvore. O ar não bugou no chão, né? Na árvore. Aqui, ó. Tem outro enigma. Não é Nostradamus, cacete. É de Suga. Terceiro enigma. Elementos do fogo compilam. Dentro do bosque sagrado, deixa aquilo que flui por enquanto abandonado. Este está... Não, não quero ver o enigma. Muito obrigado. Esse vai estar... Cara, eu não lembro. Eu acho que aqui, ó. É, eu lembro que... Você segue esse campinho aqui. Esse chão maroto. Está muito escuro. Meu Deus do céu. É... Do lado de uma fonte. Isso aqui, ó. E este é o próximo enigma de Suga. É nóis, meu filho. É nóis. Aê. Cinco mil florinhos. Ou livres. Sei lá. A galera uma vez me corrigiu dizendo o nome desse negócio. Mas eu não lembro de verdade. Anyway. Então vamos ver onde fica o próximo enigma de Suga. Suga. Aliás, deixa eu ver quantos são, né? Para comer de conversa. É... Ah, o legado de Suga. Não é enigma de Suga. Tem aqui, ó. Nativamente. Nativates et mortes. Vamos marcar. Eu marquei. Mas não foi. É, jogo do meu saco. Aliás, eu terminei todas as missões do Companion App, né? Do aplicativo do celular. E não liberou a roupa do Altair. Eu já esperava isso, mas... Ela diz que assim que você completa todas as missões, ela libera. Mas... Não. Não liberou. Enfim, vou lá. É, esse eu vou precisar da ajuda dos universitários. Então, provavelmente eu vou cortar. Então, eu vejo vocês lá no enigma. Já vale tudo. E aqui estamos no próximo legado de Suga. Esse é o Nativates et Mortes. Então tá certo. Embora abençoada a vida pelo espírito abrigada, a maldição do recém-nascido inicia pelas águas contaminadas. É, então... Eu não... Difícil. Esses enigmas são meio obscuros de vez em quando. Aí os guardas estão com treta hard aqui. Cabo! Morre, gente. Tá bem aqui do lado. Eu só vou matar os guardas porque eles são de zoeira aqui. Porque, né? Os guardinhas são meio chatos aqui. Cadê o quê? Olha que desgraçado. Olha isso, mano. Você tá de zoeira com mim, mano? Tá achando o quê, rapaz? Por favor, morre. Obrigado. O próximo está aqui nesta base marota. Vamos tentar ficar anônimo aqui. Ai, meu Deus! Muito guarda nesse jogo. Pronto. Aí. Segundo enigma. Nossas crianças na arca não veem beleza na vida, pois ele tinha a marca das três paredes brancas malditas. Nada que uma facada certeira. Então vamos lá. O próximo vai estar... Aqui, ó. É bem aqui nesse lugar. É uma moretinha marota lá em cima. Então vamos lá. Desvendiu-se. Eu tenho renda para caráulhos, lá na puta que pariu de Paris, mas como eu tô com preguiça de sair de Franciade, né? Deixa a queda. Aliás, até hoje eu tô com aquele 4790K e eu sempre tenho a impressão que quando eu faço um overclockzinho pra testar, a performance cai. Não sei se é impressão minha, não sei se é viagem, não sei se eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo tudo certo. Regulei voltagem, um monte de coisa. Aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, né? Com overclock. É um assunto que a galera me pergunta bastante. Montar PC, né? O pessoal posta pra caramba nos comentários. Cair, como é que eu boto o PC? Botine, botine. Eu sou o botine dos PCs. Ok. Terceira enigma. Nós encontramos ao fim de tudo. Pó, cinzas e raiz. Cortada após dar fruto. Não acende mais. Ok. E assim que o jogo me deixar... Deixa eu mostrar onde fica. Ela fica... Eu esqueci. Caralho, onde que é mesmo? Acho que é por aqui. Eu acho. Cara, não tenho certeza mesmo e eu vou continuar gravando porque... Whatever. O poder de edição tá aí pra isso e... Eu vou... Porra, vocês são chatos, hein, cara. Puta que pariu. Eu curti muito essa roupa, viu? Porque ela tem aquele aspecto da roupa inicial do Arnault que eu gosto bastante. A roupa dele de mestre assassino é legal, só que é... Tem muita firula nela. Essa aqui é já mais simplona e eu curto. Ai, 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 ai. Não morreu? Pronto. Não morreu. Ok. Posso pegar meu enigma agora? Faz favor. Não pode não? Hum. Gente, como vocês são chatos. Meu Deus do céu. Não vão. Não vai. Não é hoje que você vai ganhar essa promoção, porra. Não é hoje. Desculpa, mas não é. Olha o outro lá. Olha o outro sniper lá. Filho da puta. Também sou sniper, porra. Ai, caralho. Ah, errei. Não mais errei. Pronto. Caralho. Desmedeu ele último enigma. Nativitatis et mortis. Tá feito. Beleza. Próximo enigma de Nostrad... Não é Nostradamus. Cai, para. É que... É igual, porra. Não adianta falar que não é, porque é. É uma basta. Então tá. Bem, eu vou usar um fast travel, porque... Sim, né? Tem um fast travel, então eu pegarei ele. E aqui estamos no legado de Suger... Dias. Dias. Não sei se é morte ou se é Dias. Eu não sei. Este, na verdade, é o último legado, só que eu não fiz todos os na ordem correta, então tá meio que aleatório, mas tá certo. Um irmão imperfeito de estrela polar, uma flor tão próxima e distante quanto minha cópia. Tá. Então, enfim. A localização deste aqui... Cara. Cara. Jogo. Jogo. Go home, jogo. You're drunk. Ai, cara. Jogo maldito. Eu preciso receber ali, porra. Obrigado. É difícil, mas... Impossível. Então o próximo vai estar lá em cima, cara. Tem que escalar toda essa porra aqui. Aí, ó. Tem que ir dar uma volta. Vai estar lá... Em cima, lá. Vamos lá. Vai arando meu fio. Tá ali, ó. Vamos pegar. Pegou. Beleza. Segundo enigma. Sete de nós contamos no dia... Opa, sem querer. Peraí. Jogo. Ah, jogos. Pode... Eu entendi o dossiê desbloqueado. Obrigado. Sete de nós... Não dá, porque eu preciso segurar a bolinha pra descer. É, vocês entenderam. Quem quiser, pode apertar o pouso. Tentando intimidar-me, camponês. Camponês? Eu manterei a paz com violência. Maldito. Guarda-chá da porra. Morre! Realmente, eu... Eu realmente gosto muito da série Assassin's Creed. Eu... Eu precisava desse tempinho sem jogar o Bug's Creed, sabe? Pra odiar menos o jogo. Que realmente tá divertido. Tava estressando já, aquela época lá. Com o jogo todo errado e tudo mais. Era foda. Frustrante. Aqui está o próximo enigma. Sobre o Apo... O que é um Apogeu? 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 Não é Apogeu, né? Mas o G pode ter ação de J. Apogeu não há... Nunca há água de fonte mais sagrada tão claramente iluminada. Mas... Eu sei onde que é esse aqui, então. Whatever, né? Mas... Me faz pouco sentido o enigma em si. Agora eu preciso lembrar onde que fica a entrada da parada aqui. Porque eu lembro de cabeça. Quem lembra também, né? Olha, eu... Eu acho que é esse aqui. Eita, o que ele fez aqui? Bem, já serve. Olha, tem uma história de Franciade aqui dentro. Deixa eu lembrar onde que é, cara. É bem no... É onde nós vamos recuperar a... A espada de... Suger. De águia de Suger lá, né? Que é uma espada fodona, hein? Está no chão aqui. Aí. Isso aí, desvende-le-le-ste enigma, madafacó. Memórias completadas... E é isso aí. Vamos ver qual é o próximo. Enigma do... De Nostradamus. Foda-se. Vou chamar assim. Ahm... Cara, faltam dois. Agora, cadê o símbolo dos dois? Esse jogo tem a mania meio... Ah, tá aqui, ó. Noctis Vamos no Noctis Então é Pra evitar Fadiga Vejo vocês lá Cá estamos Legado de Sugaer Noctis É Ainda bem que eu peguei colinha Porque esse daqui é um pouco chato Viu Rapaz O último É meio obscuro O lugar onde ele tá Então Como se vindo da lua Se esse muro aspirar E se comparar às flores Que o crescente destirar Pois bem Pois bem Pois bem Ele está bem aqui Próximo da No primeiro mesmo Nesta parede Em cima desse tronco de madeira Cá está Ao redor de uma árvore murcha As duas fontes se encontram A alma perdida E o jantar Almas perdidas a jantar Enquanto suas putas noites duram Meio Meio louco isso aqui Tá peraí Deixa eu tentar bem lembrar É aqui ó Próximo está lá Seguindo a rua Peraí É isso mesmo O Min Confuso está Eu sinceramente Não me lembro se é Aqui Ou se é lá Vamos descobrir Mas eu acho que é pra lá Peraí Eu acho que eu tô viajando Deixa eu ver se eu estou errado Se eu estou certo Vamos sair da frente Devo encontrar Minha de guardas Ai jesus Eu até hoje não entendo Por que no unit Os guardas Tretam tanto Gratuitamente Assim É meio Estranho Eles realmente Tretam por nada Você anda na rua Tipo Ah imbecilo Olha Batara Imbecilo Eu acho que eu tô errando Foda hein Ah não É aqui mesmo Não Peraí Cadê essa porra Ah meu Deus Me confundi todo Eu Peraí É aqui Não lembro Eu lembro mesmo Peraí Ai caramba Bati Uma hora eu acho Enquanto isso Eu posso ficar tranquilo Olha Eu lembro que seguiu a rua Pá 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 Talvez seja aqui Deixa eu ver Oxi Vamos parar com isso Faz favor Obrigado Lembrar 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 Peraí Ah não Ah Foi o que eu achei Então segue Por essa rua Aqui Pelo menos Eu acho que é isso Olha os guardas Treteiros Deixa eu ver Se estou Incierto É isso aqui Nossa Que aconteceu Nossa Que brilho Fudido Esse Cara O Arno Ele realmente Curte Se agarrar Nas coisas Obscuro Eterno É o sono E esses É o sono A esses povos Nossa Sob rochas E cascalhos Um banquete Dos corpos Então corpos E está bem Aqui É onde tem Um campinhozinho De concentração Do semi Hitler Francês Você vê que o Hitler Ele era alemão Verdade Estou viajando Mas ele tinha Tem um negócio Ah ele dominou a França É isso mesmo Dominou a França Matou todo mundo Deixa o Chaves Pô Galera Fica tretando Tá Vai comprar um Sandejo de presunto Lá Desvendalei oito Menigme Vai estar naquele Quintinho marotão Já passei moço E para de encher o saco Na moral E aí guarda Beleza Como é que é o negócio Beija minha lâmina Vai Vamos chamar de cachorro Véio Ô louco Sua mãe não te ensinou A falar bem não Ai Deus Aqui eu não lembro De cabeça O objeto Onde ele tá É rola Que lá Ele tá de leve Mas enfim Aqui está O último enigma Olha só Segredo né Ele já está Na parte Proibida né Aqui ó No cemitério De França ali Do lado do sino Literalmente Do lado Aqui ó Na preda Tá nas preda Aqui véi Aí Noctis Beleza Falta só Uno Daí A gente pega A nossa recompensa Que é o Morbun Morbun está onde Onde estás tu Morbun Ah você tá bem Na frente Vamos lá então Aliás vejo vocês lá Melhor Já vejo E cá estamos no último Legado de super Morbun E achamos mais fáceis Viu Só Detalhe né Mais fácil Eu deixei por último Porque eu sou Muito inteligente Cara Sempre sou Digno de inteligência Então vamos lá Esse aqui Tá tudo tipo A 50 metros Um do outro Então vamos lá O primeiro vai estar aqui dentro A gente tem o artefato Aqui Nós interage Nós pega o enigma Deixa a galera brigar aqui Olha lá o próximo Tipo mais óbvio Impossível né Já pega o próximo E o terceiro Lá Acá E Bung Feito Todas as paranauias Completados Aí temos que ir lá Na bri-bri Na briocoteca E vamos pegar o Eu não lembro agora se é Ah é aqui mesmo Aqui Fiz o legado de sugar Cara eu tô perto Eu vou andando vai What the fucking never Então é Lembrando que Essa série O platinador Vai ficar Como esse aqui vai ser um vídeo só Não tem muito sentido Eu chamar de Ou tem Eu não sei Normalmente eu colocaria né O nome do Do jogo A parte Aí O número da parte que é né Aí o tema do vídeo Missão Whatever O que acontece no vídeo Aí depois A plataforma Eu coloco o pc Daí O que que é Um play true né E por aí vai Então talvez eu coloque Olha o leg Rapaz faz tempo que não tem Leg nesse jogo Em vez de colocar play true Coloque o platinador Vamos ver Aí eu não sei onde eu coloco Parte Eu vou ver tudo depois Quando eu vou lançar esse vídeo Ai meu deus Pega nada mano Deixa em paz Por favor Não estou nem um pouco afim De matar vocês de novo Porque eu Toda vez que eu Meu deus Todo vez que eu passo aqui Eu tenho que matar de novo E de novo essa galera Estou enjoado de matar vocês Na moral É aqui É aqui mesmo ó A gente tem que dar varta então Cara eu peguei Aliás tem outro bug Nessa delícia Olha que bonito Eu peguei todos os chapéuzinhos Do Napoleão né Bucartes Bucartes Não lembro o nome Como é que pronuncia Mas eu peguei tudo E não liberou a roupa pra mim Porque é claro Claro né Seria muito fácil Se eu simplesmente pegasse Os negocinhos E não liberasse Quer dizer E se liberasse E vocês entenderam Vamos lá Vamos pegar essa maldição Então era só para aprender A palavra mesmo Tá tudo certo E Ague de Suga Meu filho É nóis E para platinar A DLC do Dead Kings Tudo que você precisa fazer É o seguinte Eu vou apertar XF2 Aqui Que é assim que no PC Cara Tem uma coisa que eu odeio Que a Ubisoft faz É que ela passa as conquistas Para Uplay Ninguém liga a Ubisoft Para ter conquista na Uplay As pessoas querem conquistas Na Steam Para melhorar meu perfil na Steam A não ser que vocês façam Algo muito foda aqui Daí vai ser legal Mas todas as conquistas Os troféus Ficam aqui na Uplay A Steam não tem nada As conquistas do Unit Normal Tem um monte para fazer E aqui temos as conquistas Do Na DLC Dead Kings O que falta É vínculo com o hidrogênio 100% Ou seja Assim que eu pegar tudo Defensor de Franciate Complete o legado de Suga Recupere a Ague de Suga Eu acabei de pegar Mas eu acho que o troféu Está bugado Libertador Liberte todos os postos avançados Vou fazer isso E lutador de liberdade E Fraternité Complete as missões de assalto E de Bagulbo Acabei de pegar A parada E não ganhei troféu Porque é claro Seria muito fácil Caio O que você achar Que ia acontecer Hein O que você achou Que ia acontecer Posso usar pelo menos A espada Não eu não posso É claro que eu não posso Ah Deve ser do inferno Mas enfim Não vou ficar esperando Seis meses Daqui a pouco Lanço o Victory E não arrumaram Essa bagaça aqui ainda Então deixa quieto Então é isso Pegamos a águia Fizemos a Fizemos o negócio Agora se o jogo Não quis computar É culpa dele Então vamos continuar De onde paramos Aqui mais temos Para fazer aqui Nessa pareda O legado foi feito Vamos pegar os postos Posto do Cemetery Deve estar longe Para caralho Aqui lá Vamos lá Então Então agora só Não tem nada Que precisa de colinhos Nem webs Como que é Como que eu pronunciei Colinha na webs Enfim Colinha na interwebs Na world wide web World wide web Na internet Falar Habilidade Não possuir Coisas Então enfim O que eu tava querendo dizer Ah sim Que as próximas coisas da DLC Não necessitam de Ajudas Nem de cheats Então provavelmente Dá pra fazer Eu acho Porque eu realmente achei Que A esse ponto Depois de meses Que lançou a bagaça Que estaria funcionando Pelo menos o troféu E Pelo menos eu poderia usar As armas guilhotinas E tudo mais Mas não Não Que jogo maldito Né cara Eu vi um post Lá no fórum Do Ubisoft Fui dar uma pesquisada Pra ver qual que é O que o pessoal tava falando Pensei em fazer um post Eu mesmo A Ubisoft tem um post De suporte Um fórum de suporte Desculpa Toda empresa tem EA Games Enfim Por aí vai Pra galera postar bug Report Problemas Pedir ajuda E da Ubisoft O cara fez o post Falando Como que Os problemas Que ele tava tendo E a Ubisoft falou Não temos planos futuros Para consertar isso aí Tipo Hã? Tá né? Hã? Mate os oficiais Aí eu falei Caralho mano A Ubisoft falou Então senhor cliente Estamos cagando pra você Beleza Fazer o que né? Oi? Achei sacanagem Na moral Ubisoft não resolveu Uma coisa tão básica Quanto Caralho Uma coisa tão básica Como o menu do jogo Sabe? Achei Bem zoado Cara Mas fazer o que né? O jogo é deles Se eles quiserem Botar fogo nele Que botem mais Porra mano É um erro Meio grave Assim na minha Humildesca opinião Porque Não sei bicho É um Porra É um negócio né? O jogo aqui porra É uma parada aqui Que faz o jogo funcionar Ah eu acho que isso não Verdade Lembrei que Tem que matar assim Porque senão O jogo caga pra mim Se eu colocar Um ensanecido Caralho Buguei Tudo aqui Oh meu Deus do céu Sobe a maldita coisa Inútil Cadê o maldito alvo Olha o maldito alvo Vem maldito alvo Malditamente irei matá-lo Meu Deus Que lag Tá acontecendo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai gente Eu tô sem Bala de pistola Tá foda aqui Vamos matar todo mundo né? Ai Olha Eu vou matar a galera aqui Até enquanto o lag deixar Tem umas partes Nada a ver com o lag né bicho Vamos lá Tá acabando minhas Tá acabando minhas Paradas É você E na verdade é você Que está aí Me atirando né? Pronto Posso ir embora? Posso Falou gente Matei o cara E tô indo embora Aliás Nota para si mesmo Passa na maldita loja De itens Antes de vir pra cá Ou ir em qualquer missão Porque você está meio sem nada Sabe Eu curti muito essa roupa Viu Comentário a parte A roupinha tia é legal Puxa da hora Não O visual do unit É excepcional Eu não tenho nada a reclamar Nada mesmo Não vou ter tão cedo Visualmente Só Mas tecnicamente Até meu rank dourado Sumiu lá Do negócio lá em cima Então Sei lá Loxinga Bem aqui na minha frente Que bonito Cadê 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 Então eu não vou conseguir patinar o jogo Porque o troféu da Águia de Suger Bugou Legal Mas eu vou fazer 100% Então é isso aí Que seja Aliás E a patina do unit Eu vou continuar segurando um pouquinho Porque Não tenho tempo Isso aqui é mais rápido Hoje eu já termino Isso aqui Pô Vocês são chatos Puta que pariu Aqui o próximo Posto de moinho E whatever Caralho Gente Caralho Gente Macaco Os caras estão me chamando de macaco Muita frequência Estou Começando a achar Estranho Já Deixa eu fazer daqui Beleza Depois desse posto O que mais que tem pra fazer Aí eu acho que tem as histórias de Franciade Que devem ser legais Né Espero Realmente espero Então pra mim Coisas que bugaram Águia de suger Arma guilhotina É O troféu né Não pegou o troféu Minha roupa do Napoleão não pegou Cara São erros graves São tipo Coisas que Deveriam estar Liberadas Não estão Não é tipo bug Entrando no chão Bug Sei lá De morrer Eu não sei Bugs normais Sabe de gameplay São bugs tipo Você Eles fizeram todo o jogo Em volta disso Existem esses colecionáveis Que você pega É um objetivo secundário Né É uma coisa tipo Porcentagem do jogo E tudo mais Você faz esses objetivos Querendo o prêmio Daí o prêmio Tá bugado Eu acho importante Cara Eu não acho que é qualquer coisinha Eles deveriam arrumar Cara Aí Hoje Hoje eu fui entrar Aquele Assassin's Creed Nishates Lá Aquele site Tá funcionando Deus Sabe lá por quê Porque eu não consegui fazer nada Lá dentro Minha roupa do Altair Ainda não liberou Porque me alegra E você ficar quieta Sou desgraçado Nossa que maldade Ah Cadê Olha lá Então O site lá tá Sincronizou Falou que eu fiz tudo Mas aqui no jogo Como vocês podem ver Vou te mostrar Porque não posso Porque eu tô subindo o murinho Agora pode Equipamento Traje Aqui ó Não pode Ah vamos tocar de roupa também Vamos usar esse troço aqui Tá Ai 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 Já despistei Ninguém moço Sabe quem vai te pegar Eu Vem em mim Ateira dura de merda Então tá Estou com a Laminofanitrasmacórica Vamos tentar achar meu alvo Olha lá meu alvo Pô meu alvo está bem Não escondido Eu acho isso interessante Ó pode vir Não garanto Que eu ficarei Tchau gente Alvo 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 Cadê o alvo Cadê o alvo Cadê o alvo Cadê o alvo Olha lá o alvo Ah meu deus Leg Alvo Bug Bomba Smoke Bomb Vaza 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 Ah Não tá escala aí Que nem eu Vamos lá Persegue Não estou mais Oi gente Tchau gente Cadê meu alvo Linguiça Olha lá meu alvo E aí alvo De boa Fica susto Moço Tchau gente Nossa O cara me acertou Desgracento Ah é Que ótimo Eu saí da área Da área Restrita Pra entrar em outra Área restrita Eu sei Olha um Anvil Bigorna Acho o nome tão legal Bigorna Eu poderia falar Bigorna o dia inteiro Bigorna 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 Ah Agora Agora tem conquista Que bosta hein Cadê o conquista Do Agued Sugar Cadê aquela porra Troféu bugado É foda Não posso nem usar A bagaça da arma Pelo menos eu tenho isso aqui Porque não tem mais Uma maçã do Eden Então Sei lá Então vamos lá Vamos ver Temos agora Histórias O resto foi feito Maravilha Então Último desejo Vamos fazer agora As Difícil de falar Falar é um objetivo Complicado Na minha vida Vamos lá Antes de fazermos as missões Cooperativas com Um inscrito Que eu espero que eles estejam lá Que nós combinamos Jogar Cacete Então Espero que esse vídeo Não fique muito enorme Acho que não vai Menos de uma hora Com certeza Porque eu adiantei Os baús E os Pô eu lembro que eu fiquei Uns três dias Coletando Tipo eu gravava o vídeo Do dia Ficava mais tipo Uma hora e meia Coletando baú E Uma coisa chata Pra cacete É que você vai lá Vai no panorama E descobre a área Daí ele mostra no mapa Baú Artefato E tudo mais né Alguns não O jogo esconde Alguns a não ser Que você passe na frente dele Tipo no mapa Correndo na rua Assim sabe Dá um Dá um Um scan com a visão de águia Aí tem que aparecer o negócio Se não aparecer Não tá Você não acha Aí você tem que procurar Foda-se Procura Isso não curte Nem um pouco Porque Perde o sentido Cacete Se você vai Fazer com que todos Sejam na base da procura Então coloca todos Na base da procura Eu não coloco alguns Alguns sim Alguns não Define o padrão Cacete Pra eu entender Que eu tenho que procurar Porque eu fiquei meia hora Achando que tava bugado Aí eu fui descobrir O último desejo Do arquiteto da basílica Ser enterrado Onde monges Passariam sobre ele Todos os dias Onde ele está agora? Hein? Lá dentro? Lá dentro né? Hum Lá vou eu voltar Para as As paradinhas Subterrâneas É É Ligado Ai gente Meu Deus Vai Depois tu guarda Esse jogo E etc Como é? Abade de suger? O que seria um abade de suger? Tá escuro aqui dentro Hein? E os chames estão bem baixos Gente como vocês são chatos Na moral Ó Tão de gente Ó Ó Lá vai Tá Agora fujam Faz favor Obrigado Essa parte foda A turma de cinco foi mexida Assim como as outras A lápide não está aqui Quem seria? Nós do congregar É E Há pistas na cripta Guardiões do testamento Como é? Guardiões do testamento de suger Então tá né? Encontra os guardiões Ah Interessante Ah Deixa eu fazer uma coisa Porque eu acho que é isso Que tá ligando o meu jogo Tem um featurezinho Que eu coloco sempre Que é que Eu jogo o jogo no alto Que é o que ele roda Mais ou menos Recentemente SSAO Deixa eu ver se é isso É isso aí HBO Plus Cara Pesa horrendamente Meu jogo Tristemente O Arnold realmente Tinha que parar De subir nas coisas Toda hora Sério De verdade Ó lá Defender Tô aqui meu filho Opa Opa Pronto Tô seguindo meu filho Fica tranquilo É nóis Seja lá o que você estiver Querendo fazer Continua legado O jogo decidiu Ficar pesado De repente Tava tão rapidinho Tava rodando tão bem Nossa Realmente Só faltam as histórias De Franciade Então E as missões cooperativas E assaltos Que na verdade são um Tem um assalto E uma missão cooperativa Esse é o nível Da parada aqui Ahn Como vou para o andar de cima Interagir Ah tá Como faz Como faz Para Ahn Sei lá Ah tá Beleza Quem quiser ler Ok Eu vou dar um pulinho A segunda parte Do último desejo Do abade Ainda há muitos mistérios A serem revelados Último desejo Último desejo Interessante Vejamos o que mais São Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Eu peguei Eu peguei uma De dificuldade média Nenhuma delas É muito difícil De fato Os olhos do rei Vou pegar a que estiver Mais próxima Quantos metros Essa aqui está 160 Ah tem um caso De investigação Aqui Ah peraí Cadê esses mistérios De assassinato Aqui Cadê a porcentagem Aqui do Negócio Ah eu acho Que Ah tá aqui Mistérios De assassinato Ah tá Aliás Esses mistérios De assassinato Descobri uma coisa Você não precisa De fato Tomar cuidado Em julgar as pessoas Erradas Você pode Tomar cuidado Mas sabe qual Que é a penalidade Menos dinheiro Eu tô rico Então Realmente Pra que ter medo Então de Né Vamos fazer aqui Nossa eu corri Do lado contrário Que idiota Tá então Vou fazer a missão Normal vai Viajei na maionese Agora Ah então Beleza Então Os casos Também são ligados Com esse aqui Beleza Deixa eu ver Cadê essa Viciore Ó o bode Deixa passar Obrigado Eita Bodezinho Olha Ah Essa é a missão Que é lá embaixo É verdade Agora Se eu não me engano Todo mundo reclamando Que era difícil Oi gente Tudo bom com vocês Os caras estão tipo Com a máscara de ferro Tem aquele filme né Com o Leonardo DiCaprio Não tem Que é o homem Da máscara de ferro É isso aqui É sobre essa história Aqui Bem legal Na verdade Acho que Acho que um dos sofrimentos Que eu mais gosto Que tem o Leonardo DiCaprio É Inception Bem legal Vale com os três mestres E essa música Eu hein Uma oi Eu vou começar a lidar De jogar esse jogo Mas já estou lembrando Porque eu tinha raiva dele Mas legal Eu gosto Assassin's Creed É É É lenda No canal aqui Galera sabe Eu tenho todos fechados Nem todos Nem todos platinados Mas fechados Já é interessante Roubar? Dá pra roubar mesmo? Jurei que não tinha Essa parede Mas tem É Xessu Cadê a entrada? Não tem Vamos Pular então Que seja Eu curti mais a outra roupa Do que essa aqui Essa aqui é legal Mas A outra tem aquele ar Mas Onde eu estou indo Meu Deus Discreta Para os fracos Au Ih Babadinho Você está mirando em quem? Hein? Deixa você Com o machucado Eu vou vozar Porque eu sou o cuzão Ai meu Deus Sai daí Objetos pequenos Meu Deus Meu Deus A fraqueza de Arnaud Fuja Fuja Arnaud Fuja 90 metros Aqui Deixei pra lá O objetivo Lá Na puta que pariu Provavelmente Era bem perto De onde eu estava Provavelmente Chaves de ferro Encontratas Cai Caiu Me dê tua chave Item de missão obtido Porra Jogo Tem a decência de colocar Chave encontrada Item de missão Vamos reutilizar em várias missões? Vamos? Claro Por que não? Deixa no saco Eu faria a mesma coisa Dá muito mais trabalho Imagina um jogo desse tamanho Aqui Meu Deus do céu Aliás É um comunicado Da Ubisoft Falando que ela Aprendeu com os erros dela Que o Victory Vai ser bem mais polido Vai usar o mesmo Motor gráfico Vamos ver né É Cara Eu gostei muito Do gráfico Achei demais Se eu pudesse Melhorar alguma coisa Seria deixar ele Menos Borrado Menos escuro Dá mais vida Mas Eu entendo Paris é uma cidade morta Acho que a ideia é essa Passar melancolia Mas sei lá Não sei Não sei Tipo Assassin's Creed 2 É bem mais vivo Brilhante Porque Veneza Eu estou reclamando de coisas Que eu sei a resposta Que idiota que eu sou Deixa quieto Ignorem Ignorem Está perfeito o visual do Unity Não tem nada para melhorar não A gente fala sempre isso Daí lança um jogo melhor Ano que vem Tipo Muito mais bonito Fala caralho Meu Deus Achei que dá para melhorar É sempre a mesma coisa A gente nunca acha Que dá para melhorar Mas sempre dá Sempre dá Não sei como Mas Dá A galera dá um jeito Meu Deus Meu Deus gente Quanto amaldade Nesse coração de vocês Sou Oxê Roger E aí beleza Nem vem que eu nem Toinhara é restrito Vocês estão sendo chatos Que aí Vocês são os filhos da puta Ah chave de ferro encontrada Estou escaneando o lugar E Joy não encontrou nada Ah lá Como Joy subiu Lá Interessante Francês Nem fala francês Nem não fala francês Cadê a janela Cadê a janela desta bagaça Olha a janela da bagaça Convenientemente perto do meu alvo Legal Estou com saudade de jogar Splinter Cell Não sei de onde eu tirei isso Mas Me deu uma saudazinha Cala a boca Tudo mal Vai não Pode ir vindo Vai Vai vindo em fila Eu e tu Mais guarda Mais guarda Nope Nope Eu sou um viciadinho de merda Nesse jogo De merda De merda De merda Chave obtida Ah tinha uma árvore Tinha uma janela aqui Interessante Agora devemos voltar Para o local lá Específico da missão Onde usarei os itens Obtidos da missão Para pegar Acho que é a roupa Do cara da máscara de ferro Eu acho Acho que é isso aí Depois disso Só O resto das missões aqui De histórias de Franciade Os casos de coisa ali Os casos de coisa é bom Os casos dos negócios Das coisas que tem que fazer ali Sabe os negócios Esses negócios É isso mesmo Isso aí Isso aí Isso aí que você falou Aqui entra mesmo Ah tá Beleza Vamos lá Vamos abrir o bagulho Olha a máscara aqui O Leonardo DiCaprio Não está aqui Quem quiser ler A vontade Ok O convidado Luiz XIV Não acho que ele vai voltar Máscara de ferro Máscara de ferro E aí It's done Motherfuckers Então vamos vestir o traje Porque é obrigatório Assim que você ganhar o traje Você tem que utilizá-lo E olha só Novo Go Que bonito E que parada feia É um ladrão Com roupa É a roupa de ladrão Com uma máscara de ferro Legal O que tem para ser feito Ainda Temos mais duas histórias De Franciade E dois mistérios De assassinato Então vamos lá O que tem mais próximo De nós Então Tudo está longe Muito interessante Temos aqui Uma rola lacrada A história Vou pegar um Fast Travel aqui Vou fazer aquela história lá Que daí está tudo desboa Desboa Só fazer a missão de assalto E a missão cooperativa E é nóis Aí fechou a DLC 100% Por assim dizer Porque platinar Não tem como É só fazer todas as coisas secundárias De Basilica Basilica Só um ladrão de merda Pelo menos minha cabeça Não vai doer Quando eu cair de cabeça No chão Ela já dói por natureza Beleza Cadê o caso lá De mistérios muito loucos Altos Paranauês A parte que leva mais tempo É de fato Ir até os objetivos Sabe Essa DLC tem pouco Point View E não tem Fast Travel Esse negócio É uma coisa Que a galera diz Que julga muito No Dragon's Dogma O pessoal falou Que é foda E eu sempre tive vontade De jogar Dragon's Dogma Parece um jogo tão foda É do outro lado Tá Vamos ver Aceitar e marcar Lê contra ele assassinei Folheto de alistamento Ah tá Posso acusar você? Posso Vamos lá Não custa nada Eu só vou perder dinheiro Ela era uma companheira Deixa me lamentar em paz Aí viu Falei Eu não consigo pegar aqui O Ah tá 50 metros Ah Cada área tem pistas Ah Então peraí Isso Grupo da segunda vítima Arma do crime O que mais? Caraca 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 Eu tava tentando pegar Um dos Um das dicas ali Mas o jogo não tava deixando Já estou sentindo bugs hein Tretas vindo aí Difícil Esse tipo de bug Empresas como Bethesda e tudo mais Mesmo tendo um jogo Super bugado Não tem Sabe O jogo não tem esse tipo de coisa Você consegue completar Todas as missões Se bem que no Skyrim Tinha um bug do Na missão do Asber né Que era foda Bicho Era um saco Porque você não podia Completar a missão Acho que é a última Aqui Letra de uma canção Até em francês Legal Peraí Então tá Então eu tô Pegar a pista né É Tem sempre mais Que um lugar Então Peraí Vou acusar todo mundo Que eu ver Bicho Só vou perder dinheiro Mesmo Vem Pegar a pista aqui E o cara Foi você Certeza Nem do nada Nem do nada Vem Altas dicas aqui A pessoa Não é culta Tudo que eu vi Na letra ali Cara Esse negócio De banco de dados Fica bem em cima Sempre né Cara Que custa Pra vir em outro lugar Quem quiser ler Ok gente Beleza Soldado É você Achei o culpado Passaste a noite Na cidade Por que Uma soldada Foi encontrada Morta Aqui Tu te parece Como assassino Eu não Eu estava no bar O tempo todo E por que eu matarei Uma soldada Eu quero entrar Para o exército Quem bateria uma mulher Não tem graça Bater uma mulher Não tem graça Esse é um mundo De homens Temos que impedir Os libertinos Revolucionários Eu estava certo Que vias as coisas Como eu Mas tu és pior Que uma mulher Sério Desculpa Cara Sei que pediu Ai ai Você é fodão Desculpa Eu queria te saquear Mas acho que o jogo Não vai deixar Encontrei o assassino A baqueta Oxi Beleza Deixa eu ir na loja Preencher tudo aqui E está tendo disputa De clubes Até hoje eu não consegui Jogar direito Esse negócio de clubes Estou confuso Para mim Tá É Cadê o outro caso O exército de assassinato Muito longe Vamos ver quantos metros Aqui 100 metros Está perto Tudo está bem perto Nada muito longe Se bem que 100 metros Para mim parece muito mais Quando eu vou Lembra que antigamente Sei lá No black flag Um quilômetro Ia Nossa Voando Aliás Meu black flag Até hoje estou triste Em meu save O Ubisoft Enfiou no bumbum Nunca mais vi ele Toda vez que eu tento entrar 5 minutos Não tem Tive que começar um outro jogo Tinha 125 horas de jogo Estava platinado Aquela giripoca lá Minto Não estava não Tinha um último Troféu Que era dos Tesouros sociais Que eu nunca consegui achar Que era aleatório Então eu fiquei de cara Demais Nossa Justiça cega Corpo da vítima Vidro quebrado Vejamos Temos um suspeito aqui Tu viste o que aconteceu? Um artista pediu ajuda E esse corpo estava aqui Ninguém viu mais nada Tinha um terceiro homem Disse que os jandarmi Iriam querer falar com ele E saiu correndo Onde? Ele trabalha na padaria Da outra rua Podes ir até lá Estou ficando nervoso Acho melhor Eu ir embora Vamos só perguntar Vai que é Eu? Eu não faria mal a uma mosca Era açougueiro E tive que me demitir Então tá Desculpa aí Vamos ver O próximo é aqui Quero acusá-la Foi um espetáculo e tanto não é? Será o último que tu verás na vida Cai Foda-se Matei o cara Antes dele entrar em modo de batalha Ele já foi para as cucuia Fizemos os dois mistérios mais rápidos Do que pode falar Búrigudo Altos Búrigudos E aqui está o próximo História de France Vamos lá né Só tem mais duas E aí fecha Aí é só fazer as missões cooperativas Provavelmente eu vou cortar E ver vocês Quando estivermos com o escrito lá É isso aí Meu rank não aumenta Puta que pariu Tem que jogar competição de clubes É o que mais aumenta a XP Acreditem ou não Eu queria roupa de Napoleão Cara Na moral Um couro real Investiga os estranhos livros Tá Esses guardas treteiros Até no stealthzão aqui Vamos ver Pronto Cara Esse monte de aviso em cima é foda Realmente é um saco Você quer ler um negócio E sempre aparece o item Quando você acaba de desbloquear Por exemplo Você encontra o livro Aí você Automaticamente vai ver a descrição dele Aí ele mostra Você encontra o livro Em cima do texto do livro Ô erro de design do caramba Foi o menor sentido Oi Eita Como assim dois de três Quê? Vocês perceberam que O quê? Eu só investiguei um livro Gente Que bruxaria é essa? Tá Não Não vou reclamar não Deixa quieto Nem vou reclamar Na moral Vai que o jogo decide Que eu não sou mais legal E Sei lá Buga e some Meu save também Né Microsoft maldito Legal que minhas conquistas Estão lá O jogo tá Com todos os troféus pegos Mas não Porra Desculpa aí Moço Não era minha intenção Fazer nada Nada de ruim não Tem que dizer ler Ok Lembrando Eita porra Preciso encontrar o curtidor O quanto antes Será encontra Preciso encontrar Lá está Hein Perdeu uma chance De fazer uma investigação Ou de fazer uma ponte Com uma missão de investigação Pele humana Quem fazia isso mesmo Ah ô Eu devia ter ficado em Paris Tinha um acordo com os Messias De alto calibre O mercado é bem pequeno Para a minha área Merda Eu vou ter que Vou ter que Pelo teto aqui Se eu for pela rua Eu vou ser pego Vou seguir ele na mocota Aqui Mocota Eu tenho que parar De inventar palavras Na moral Para onde você vai moço Da pele humana Eu estou na mocota Assim como eu disse Para onde você vai moço O maluco da máscara de ferro Está te seguindo Leonardo DiCaprio Aqui E aí Já tomaram tudo A era de ouro É passado agora É verdade Mas ouvi dizer que tu estavas Atrás de outras coisas Além do homem Não sei do que estás falando Perdão Tem um homem nos seguindo Desde a taverna Desce, desce, desce Para de subir Toma no cu, meu Toma no cu Ai, linguiça Cadê? Essas bombinhas, rapaz Eu sou o cara da bomba Nem perdi tempo matando o guarda Para que? Será que ele está aqui? Não Ah, encontro informações sobre o paradeiro Mas que bosta Provavelmente nem deve estar aqui Deve estar aqui embaixo Ah lá Cheguei tarde demais Eita Ah, a gente vai matar o maluco então agora Ah, droga Para ir para lá Vou no stealthzão que é mais da hora Vamos trocar de roupa, né? Chega já essa aqui Ela nem é legal Eu queria muito do Napoleão, né? Mas o jogo decidiu que eu não sou digno Fazer o que? Volta para essa aqui Eu estou curtindo essa roupa Por isso que eu estou jogando a demo da E3 Sei lá Ou quase isso Nossa, que altura gigantesca que você pulou, cara Não Oi? E aí? Era isso? Tchau pra vocês Ninguém mandou seguir um idiota Nem você E acho que temos a última, né? Que está lá a rosa lacrada Deixe-me ir para... Peraí Tudo? Isso? Aí, como é que troca de mapa mesmo? É isso A missão está aqui, né? Então vamos dar um fast travel Ah, eu não posso dar fast travel do subterrâneo, né? Verdade Então vamos ter que subir O que é uma merda, viu? Poxa Que do curto do fast travel Se eu me perder, que se foda, né? Nossa Que escuridão do caralho Caraca, só assim pra enxergar Eu não sei se vocês estão enxergando tão escuro quanto eu estou Mas está tipo, muito escuro Muito Pra caralho Aí, agora está pra enxergar Eu nem sabia dessa entrada aqui Acho que ela liberou agora, né? Por causa da missão que eu fiz Está da entrada Ah, está Cara, que roupa legal, bicho Ah, eu não entendi, né? Onde estamos? Muito longe Longe até demais Então vamos usar um fast travel Aqui na torre de novo E fazer a última missão De Franciade E não é fechada E ser barota Aí o Unity Eu deixo aí Ataca pau Cara, 10 de março Tem Assassin's Creed Rogue E dia 24 de março Tem GTA V Então eu vou ter aí 12 dias Pra fechar o Rogue Pelo menos a história principal 12 dias É, né? 10 pra 24 São 14, Caio Né? Tão terem 14 dias É duas semanas Ah, é duas semanas? Dá Dá, fácil Se jogar umas duas alinhas por dia Dá É até pra tentar Platinar uma partezinha Ou fazer algumas coisas secundárias Mas platinar o Rogue Não Eu ouvi dizer que o Rogue É o inferninho em pessoa Que é hard mesmo, assim Até fazer o que, né? Pelo menos vai ser Na plataforma que eu gosto Para, mano Na moral Pra que tudo isso? Pra que, gente? Pra que, gente? Na moral Fiquei de cara agora, hein? Vai nada Vai nada Vai ser na porrada mesmo Com vocês aqui Fica esperto Morre você logo Caralho E aí? O que você tá olhando? Hein? Corre, nuca Maldito de medo Muito gordo, gente Mãe de vocês É uma família meio grande, hein? Tudo igual É tão difícil chegar Na porcaria do objetivo Mas que coisa Arroça lacrata Não? Ah, não Sai da parede Meu Deus do céu Tem como você vê Ah E aí, gente E aí? E aí? Ah, é pra abrir a tumba Ah, pistas Onde que tá agora? Na superfície, né? Ah, que foda Na moral O visual desse jogo, cara Apraudo Eu apraudo De pré Que bem que eu estou A 20 nois frames agora Tudo tem seu preço, né? O que? Não, esses caras, velho Esses guardas são muito Sei lá Treteiros demais Para o meu gosto Tô de boa aqui Fazendo uma pesquisa Arqueológica Para descobrir Onde o corpo Foi levado Com as pistas E você que é aí Falando sobre calças cagadas Onde está o dono Onde está o dono O joalheiro Sumiu Nas catacumbas Estava tentando Abrir uma tumba Não tem notícias dele Há dias Que merda Merce Adivinha quem vai Pra catacumba De merda Voltar com um milhão De pessoas lá embaixo Na moral Tem gente pra cacete Pelo menos agora Dá pra ver Mais ou menos Ah, nessa parte aqui? Legal Eita porra É, essa lanterna minha Não precisa mais Depois que você zera Sua lanterna Não precisa mais Colocar olhinho A galera vai embora Não sairás daqui Estranho Pelo gay Opa Olha lá Olha o louco Poderes Tem que eu recupero Que jogo Ah Osso humano e esculpido Isso aí? Ah, abre a tumba Ah, tá Tipo eu? Vai nada E aí, gente Ah, a tumba Lá, né Vamos embora Eu chego lá Isso é uma coisa Que eu aprendi Que não adianta Tentar matar Todo mundo Mas nesse jogo Que é um pouco inviável De preferência Ignorar a maioria Das pessoas Cara, ainda bem Que eu deixei Esse aqui por último Peraí Ai meu Deus Que merda Erre a porra Do caminho Caramba Tá lá Parte de cima Deixa eu ver Deixa eu ver O negócio Não, peraí Não, não Peraí Ah, tá Tenteu 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 Esse cara Esse cara Tá olhando Pra mim É porque eu tô Com a roupa São os culottes Por baixo Então Ai ai gente Vocês também Não Tchau Tchau E ai O centro da rosa Olha Achei arma Acho que é isso Aqui Mas é E não pode Pôr também Todos os itens Da DLC Não podem ser Colocados Ai Linguiça Mas é isso Gente Vejo vocês Daqui a pouquinho Nas funções cooperativas Já vai então Olá meus caros Bem-vindos De volta Não sei Vai ter um corte Bem-vindos de volta Aqui A nossa platina Do Assassin's Creed Unity Dead Kings E hoje estamos aqui Não sozinhos Com o Blue Phoenix Diga olá Blue Phoenix E aí E aí galera Beleza Sou novo aqui Vocês não me conhecem Mas eu vou estar jogando aqui Ele é o novo Novo sócio do canal 50 Ele tem 50% Do canal pra ele agora Beleza Valeu Valeu Massa né Massa É tipo Pode ser Beleza E Caso vocês saibam A DLC do Dead Kings Meu Deus Eu tô tentando ficar Sabe quando as pessoas Ficam com lag Tentando se enxergar E ficam andando em círculos Não sei Que merda A DLC do Dead Kings Tem aqui Duas missões cooperativas Iremos fazê-las Junto hoje Porque são muito difíceis Impossível Fazer sozinho né É Difícil pra caralho Então enfim Como é que faz pra fazer junto Que eu sou noob nisso Vai lá Ah tu vai lá Tipo No ESC Aí vai Registro de progresso Coloca a missão lá E coloca Jogar privado Hum Aí eu chamo tu né Vamos lá Missões de assassino Artefatos Insígnias Não né Esse aqui é do outro jogo Aqui Jogar em private Vai ter Aí comecei Vai começar Ah quando você já tá na fase já vai Oh Falar Habilidade É tipo Quando você tá em grupo já vai Isso é mundo Quando você tá no privado É Ah tá Beleza Nossa O senhor já carregou já O meu tá aqui no limbo ainda Não o meu já carregou velho Eu tô no limbo aqui Por isso que eu fiquei assustado Olha só Você jogou antes Beleza Você jogou antes Não não Ué Você já jogou essa missão já Não não já joguei Não Ok né Não Achei que você tinha manjado as manjações Tipo carregou Rapidão Tô até agora Beleza Como eu dei os loads Cara e no PS4 Quanto tempo leva pra carregar essa maldição Cara Assim Um amigo tem um PS4 A gente cronometrou Foi 28 segundos Pra carregar Tipo Um loading Meu jogo tá tipo É uma cutscene Ah tá Agora tá na cutscene Vai passar pelo centro da cidade hoje Vai ser simples Atacamos Eles morrem Ficamos ricos Não sei Alguma coisa não está me chegando bem Talvez aquela puta da noite passada Hum Transão hein Belo contexto Falamos sobre putas bebidas e Ótimo contexto Sim claro Por que não né Eu tô travado cara Eu não consigo Meu controle desligou Tô jogando no controle do Xbox 360 Pra pagar de De diferente Eu também véi Só que eu tô no mundo de PS4 É melhor? É pra defender esses bosses aqui? É É que tipo A minha infância era PS2 Sabe Eu nunca me acostumei Não Eu odeio Eu odeio Qualquer coisa da Microsoft Eu odeio o Xbox 360 Eu odeio o One Não porque Não porque eu acho ruim Mas é porque Eu sempre achei Difícil de jogar No controle desse Essa missão tem que ficar Matando o líder dos ladrões Eu odeio Missão de defender Pufa que pariu Missão de stalk Missão de stalk Tipo aquelas que tem que Ficar perseguindo E se escondendo Sabe No Black Flag Tinha pra caralho Lembra C2 Sei Lembro Cat Eu não gosto do Black Flag Sério Ó Já matei o cara Já fiz o objetivo Pior que eu Uma coisa que eu consegui Também uma vez Era poder Testar antes Né O Que jogo foi que eu testei antes Acho que foi o Watch Dogs Foi naquela Naqueles videoconferência Sabe Ah sei sim Aí eu já vi na internet Um vídeo de como que tá O Rogue no PC E tá tipo Faz o próximo alvo lá Vamos lá gente Morre aí Tem gente pra caralho É tipo aqueles Ladrões que cê mata o boss E a galera meio que Tô bugando loucamente Aí tipo Tem que matar o boss Pra ele de novo Pronto Também Vai minha Getsuga Ele não quer brilhar É vai De lua né Eu troquei minha Eu troquei minha pistola Para aquela Para aquela Por aquela arma sólida Tá ligado Ah sei Eu não sei se ela é boa Ela é boa ou não é A outra tem seis tiros É boa É boa se é você É porque ela é de tiro único Depende da situação Mas parece que ela mata num só Não É Caralho Parece que ela é melhor Ela causa mais dano Mas é Não Ué Arno Porra Arno Eu finalizei o cara Quebrou O Arno Tipo Eu fiz três combos no cara No finalização ele foi lá Em outro e matou o cara Ah Nossa Ai missão de defesa Missão de defesa E o pior é que Se funcionasse tudo direitinho né Se tipo Eu atacasse o inimigo E ele morresse Seria até suportável né É Ó Virei um Virei um guri mendigo aqui Mas tem que matar lá em cima o cara Vai lá Ah Matei o cara pela janela É É mas eu vou tretar aqui Ah Bom que você mata o boss A galera já vaza Aí Eu fico matando a galera Só pra ganhar Pontos de credo mesmo Pô Eu tenho acho que Cem mil pontos de credo Nem sei o que eu faço Só Tá mas eu tipo Tenho cem mil e tipo Parei por aí Nem fiz mais Não tem mais o que usar Tu já tem O set napoleônico Já Não cara Fica aqui Fica aqui Oh merda 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 Não vi que tinha gente Puta Meu Deus Buguei Ai meu Deus Buguei Ai Jesus Que merda Fica aqui na galera Bombinha Calma Calma Não sei Tá acontecendo Ai meu Deus Morre Mata a gente Ai meu Deus Morte Matei 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 Nada que uma bomba de fumaça Não resolva É Capitão Talquinho Ataca novamente É Jovem nerd O talco dele Exato Pior que Cara arma guilhotina Eu queria ver o Azaghal Com arma guilhotina Pior que A arma guilhotina Ela é bonita de olhar E meio terrível De jogar Eu achei Eu me dou bem com ela Ela Quando você carrega O ataque no máximo Sabe Segura Ai você quebra A defesa do cara Ela Ela não vai Até você soltar Isso me confunde As vezes Você perde pra carregar O que eu sempre erro O que eu sempre erro É aquele ataque De curto alcance Dela Eu sempre me mato Com aquilo Pior né O tiro dela É Eu cansei de morrer Também Pior que Eu nem to com a Com a águia de Silgeir Eu to com uma outra Não sei o nome dela É Tá com o sabio Siciliano Eu acho Isso É isso mesmo Galera tá lá Do outro lado Assim Eu não zerei o Dead O Dead Kings Porque eu Na moral Eu acho essa tocha Muito feia Ela é zoada mesmo Eu preciso ficar Com essa lanterninha Aqui Parece uma macumba Esse negócio Espada de Ó Vamos acender A parada aqui Parece que ele Espadre É É É Incenso Tá ligado Amém Fica Pegando incenso Na cara Dos caras Ó o maluco Pronto Não morreu Forte Tá podendo Eita O que tá acontecendo aí Matei 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 Matou todo mundo Todo mundo morto Tem uns negos mortos Que Cara vou trocar de pistola Espera só um pouquinho Não sei se pode fazer isso Jogando Acho que pode Não os caras vão andando Mas eu dou conta Vai Pode a gente tá aí Caralho de arma Cadê a pistola Pistola O que que é É pistola dourada É melhor que tem Peguei essa daí Comprei a toda Duzentos mil Livres Cara só se cura Só se cura aí Que tua vida também baixa Aí me curei Que eu não quero ficar Revivendo Pior é quando você Quer ser bonzinho Revive e acaba morrendo Tá ligado Ah Isso é Isso é O que mais acontece Ou quando você morre E o cara não te revive Mal pau no cu Exato Aí falha a missão Tem sempre os trollzinhos Cara essas espadas Elas são tão apelonas Cara que se você segurar O ataque forte dela É levar em uma É Eu fico lembrando Do começo do Unity Nossa era uma tristeza Juntava três guardas E tava fudido Comigo não foi problemático Porque tipo Eu entrei num clube Que já tinha quase Tudo desbloqueado Ah que cagado Eu fiquei Ó o outro aqui ó O cara não morre Morre Morreu Deu um tiro nele Você foi lá e Ué Tomei um veneno aqui Eita Eu acho que você usou Sem querer Não acho que era o cara Que tava atacando O negócio Não viu Tem que É porque Debaixo desse traje aqui Eu tô full Francidade Eu fico imune Tipo Toalha molhada Que jogam sabe Aquelas toalha molhada Aqui Essa é uma putaria Esse negócio Cara Eu sou imune A isso Sabotar O Paranáue Estou sabotando O Paranáue Vou sabotar Os outros Agora lá Tem um terceiro Vai Vamos no outro Lá Você vai nisso Aí Só tem tipo Três malucos Se eu morrer Também Eu desisto De fazer vídeo Tem mais gente aqui É Brutou uma galera Cara Eu amo Essa cegueira Sabe É tão linda É bomba de fumaça De graça Olê Olê Caralho Quase morri Ah Essas toalhas Desgraçadas Mano Meu Deus Essa merda Sai Pó Quer uma ajuda aí Moço O cara não morre Morre Não sou um cara De muitas palavras Vou sabotar A parada aqui Você segura ele Até agora Não entendi o objetivo Dessa missão Você entendeu O contexto Desse negócio Só vê que a gente Tá protegendo Não Não Os caras chegaram lá Falaram De putaria É Aí chegou os guardas Andando Morre Tem semi-rolling É Tem reirei Aí os ladrões Os ladrões Os ladrões ficaram Vamos matar os guardas E a gente aqui Fica sendo a bitch deles Aí vem os caras Encapuzados Do nada Vamos proteger esses caras Porque sei lá Porque é Depois dessa Depois dessa Eu começo a arranjar treta Na rua Os caras vêm e me atacam Eu só faço o que o jogo manda Eu só trabalho aqui É Né Eu só trabalho aqui O lag é tão engraçado Tento matar um cara Ele some Aí de repente eu olho Você tá matando o cara Com o seu saber de luz Sabe de luz é pegar a lança E ficar girando Isso é sabe de luz Aí você vira o Putz esqueci o nome do maluco Do primeiro Star Wars Da nova trilogia Ai caralho O pimentão ambulante Lá Ah tô ligado Esqueci o nome Darth Maul Darth Maul Isso aí Darth Maul Ele é Darth Vader malvado Pra sodia É o seu primo da vida Cara Putz Vocês podiam levar as caixas Um pouco mais rápido Assim Tá meio devagar né Moço Deixa que eu carrego isso É um ânimo do caralho Os guardas tipo Hum Tá que páreo Sabe Esse conceito aqui Do Assassin's Creed Unity Eles fazem Eles pegam Eventos históricos De verdade né E adicionam Os assassinos na equação né Exato Me lembrou Só que a própria história do jogo Quem definiu Tipo assim Quem defendeu eles Foram esses guardinhas aí né Só que na verdade É a gente Lembrei do Dragon Ball Xenoverse Que tipo Ah o Goku derrotou o Freeza Mas na verdade É o Midrothan lá Que matou o Freeza Goku só foi lá e Deu um soquinho Exato Uma puta Reboots 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 Você tá em estado de luta Agora você teleportou Pra frente Meu Deus do céu Videogames É Cara se eu te falar A minha situação aqui Tá muito louca Tem NPC brotando Tá você piscando Eu tô piscando Você deu uma piscada De vez em quando Pelo menos pra mim Você tá Bem Nesse espaço-tempo Aqui Não você também Sei lá Deu uma piscada Deve ser Quando você trocou de equipamento Aí tava meio que carregando Sei lá Ah tá Mano Esses caras Puta que pariu É um ânimo Pra andar Que puta Merda Por isso tem que ir Eu não sei Fala com o Jorge Jorge também não sabe Ih gente E agora Fudeu Puta que pariu Já vou até matar O líder dos guardas Aí brotou Três mil pessoas Cara Nem sei o que tá acontecendo Pronto Deu uma cegueira Geral Tô juntando aqui No líder Matei o líder Que? Cara Eu queria que ela Ah Você não zerou A DLC do Dead Kings Só pra não Ganhar a lanterna É Mas você tá ligado O que acontece no final Sim Eu já vi tua gameplay Ah então Aquela A maçã do Éden O que é aquela porrinha lá É a Epof Eden Só que tipo Eu não entendi Porque Por que que o Almuolim Estaria no Cairo Cara Sei lá Mas Almuolim Se você prosseguir a tradição O Almuolim É o grão mestre De todos os grão mestres Assassinos Certo? Sim Eu sei Mas A base oficial Digamos assim Dos assassinos Fica na Pérsia No Acre Mais especificamente Mas ainda é lá Mesmo no ano De 1700 Sei lá Eles nunca falam Na verdade Pelo jeito É no Cairo Aparentemente Ou o Cairo Simplesmente Estava fazendo Uma viagem E tá no Cairo Tá no Cairo Vai morrer lá Daria um ótimo Far Cry do passado Meu Deus A Ubisoft Tem que parar com isso Sério Exato Esse negócio de fazer Re-skin em jogo Far Cry 4 Eu me senti altamente Desconfortável jogando É Tem razão Igual o Rogue Eu tenho a impressão Que o Rogue vai me deixar Um pouco desconfortável Pensando Puta Já joguei esse negócio Se depois tu quiser Fazer umas conquistas Do Co-op Far Cry 4 Comigo Verdade Tem altas conquistas Tem um troféu No Unit Que eu não consegui Se quiser me ajudar a fazer Também Por favor De reviver 10 Qual coisa a gente faz hoje Fazer 10 assassinatos Sincronizados A gente podia estar fazendo Só agora Eu sou trouxa Não perguntei antes Não cara 10 assassinatos Sincronizados Com duas pessoas Não dá A gente pode tentar Na missão de assalto Mas vai ser um pouquinho Impossível Sabe Cara não Não Tira um screenshot No meu Estadão Um walking Aqui Tá muito engraçado Depois me manda Manda por e-mail Manda por Por pombo correio Pra mim Qualquer coisa Qualquer coisa Tu vai na minha coleção Screenshot da Steam Tem muito bug lá Tem 120 120 bugs Não sério Essa conquista De achar todos os baús É uma putaria também Você tentou fazer essa bosta O problema Não Nem tentei Sabe o que é foda A lógica A lógica da Assassin's Creed É o seguinte Você sobe uma torre Pega um point view Tcharam Mapa aberto Lá estão os baús Peguem os Macaco treinado Vai lá e faça Isso que nós pedimos Agora não Não mas só aparece Só aparece alguns É agora O que eles querem Só aparece os baús Não só aparece os baús Que estão a 50 metros Da torre De point view Então porra Então me vende um mapa Não faz que nem no Far Cry Agora eu tenho que andar Você tem que passear Pela porta Esse mapa é enorme É Eu tô tirando uma casquinha Tô tirando uma casquinha Com você Que agora que eu entrei No seu mapa No meu mapa Tá mapeado tudo Todos os baús Que você já pegou Insignia Tô no meu mapa agora Aí agora Você foi em minha beach Sem querer Ah tá Então quando você joga Com alguém que liberou tudo Mostra tudo É Sério Sério Porra Então por que eu não fiquei Na sessão multiplayer Tipo pegando Gente aleatória Na missão E só pra liberar mapa Porque você é burro cara Porra que merda hein cara É foda ser burro É Vamo lá Não queria ser burro Deve ser legal não ser burro Ó tem uma galera De certeza Vai vir aqui Tudo lá vai vir correndo Não aqueles lá não Aqueles lá eu acho que são do Não eu acho que eram De algum Porra tudo Pô isso tá falando chato É chato hein cara Ó mesmo Pô Tipo imagina eu fazer essa missão aqui Sozinho Tá ligado Nossa você anda Quinze metros Brota gente do chão Anda quinze metros Brota gente do chão Anda quinze metros Porra E os cara anda com esse ânimo De quem tá Pensando ir pra Sei lá Não sei Não consegui pensar em nada Tão chato quanto eles andando Como é que eu vou pegar aqui Meu sabe de luxo O outro Nossa que legal Mais pessoas Tô jogando Final Fight Tô jogando Devil May Cry Ah mas Devil May Cry Mas tem uma música interessante É Aquela música é maneiro Toca um rockzinho muito bom Eu consigo jogar Eu consigo jogar Devil May Cry Mais histórias É muito neon pra mim Muito o que? Ah o novo Devil May Cry Você fala Cara é tudo Brilha já viu Ah eu jogo o 3 O 3 é bem dark É Tem aí Devil May Cry 4 Também é legal Sei lá Por que tu parou com Detonado de Far Cry 4 Cara Eu me atalei E eu desmotivei Perdi vontade de jogar o jogo Tipo assim Eu tive Foi na época que eu comecei a ter problema Pra gravar Tava dando uns pau no meu HD Aí tipo Eu perdi umas duas horas de jogo Sabe Aí eu tinha que apagar o server E refazer Aí eu desanimei de rejogar Tudo sabe Aí foi Ah Pois eu jogo Só matar esses caras Eu acho que 15 segundos Calma 1 É Ok Foi 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 Oxi Tinha um monte de gente falando Aqui comigo no Steam Os caras falando aqui comigo Você tá andando com a lança na mão Todo tenso Acabou? Vai embora da cidade Nunca mais volta Exato Aí Uma lança Aí Puta Tem que fazer 3 vezes pra ganhar Eu já tenho as melhores lanças do jogo Então Não Obrigado jogo Não quero Né Não Obrigado jogo Tô de boa Ah Valeu cara Salvou minha vida Eu vou Dá item Quer item Não Tava tudo cheio Eu sou uma pessoa Brinca a vida Ah Tudo bem Tá bem Gasos Coisas Algibira Cheia Não Não é sério A gente tem que tentar fazer aquela bagaça do Do Eita Nossa Cara tipo Aqui apareceu umas 3 vezes Black Kyle Gamer E voltou depois É tipo Você tá aqui ainda Quem pulou Meu bolso tá cheio Vai querer pegar lá Espero Não Tá louco Cheio de dinheiro Eu nem sei o que fazer mais com o dinheiro Eu sou tipo o Bill Gates Não sei mais o que eu faço Começar a beber água de cocô Beleza Vamos fazer a missão da outra missão E vamos tentar fazer os assassinatos sincronizados E essa Essa pra mim é a parada mais chata que tem De fazer Cara Essa ia de pegar todos os barros do jogo São as impossíveis Tem outra Eu acho que Essa é uma parada que eu descobri É É que eu descobri Essas carroças Não tem essas carroças No meio do mapa Isso vem correndo pra cima dela É Dá um rolamento Por cima da carroça Por cima dessa roça Isso já viu É tu pula e dá um rolamento Não é legal Ok Agora o loading já está numa velocidade De uma E agora eu que carreguei primeiro Sabe que ele decide Quem vai ter o privilégio da vez? Devia sempre ser você né Já que você É o parada Sei lá O jogo faz do que ele bem entende Desde o dia que lançou Então sei lá Né Ubisoft manda Pronto Nós queremos que vocês esperem Tá bom Não é sério Eles exageraram de conteúdo Nesse jogo Chega a ser chato Exato Eu prefiro pouco conteúdo legal Do que muita coisa chata Por exemplo Eu lembro que Eles fizeram isso em um ano Tipo o Shadow of Mordor O Shadow of Mordor é curtinho Só que eu zerei Eu lembro que platinei Ele fiquei tão satisfeito Quando eu terminei Falei Nossa que jogo legal Sabe Puta que foi massa Entendeu É tipo o Far Cry 3 Dá vontade de zerar de novo Tá né Não Tá Eu tô bugado Meu Deus do céu Não Toda missão copia assim Fica um tempinho Sem conseguir andar Acho que o servidor Dá uma atualizada Vamos tentar matar Aqueles dois sincronizados Então Se o O Asbugri Deixar Asbugri Ok ok Vamos lá Vamos lá Assassin's Bugri O que é que tu faz aí Tu dá um jump louco É eu fui no Bzinho E fui dando descida Muito louco Eu vou aqui na descida controlada Ó no 3 a gente mata Então pode ser Ok vai 1 2 E 3 Vai É isso mesmo Tem que fazer É Ah Aí viu Assassin's Sincronizado Duplo Só que tem que fazer Tipo 10 Tá ligado Isso que a gente fez Só que 10 Ao mesmo tempo Quer refazer a missão 10 vezes Quer dar restart A missão 10 vezes Tem que completar a missão Não sabe o que a gente fez Sabe o que a gente fez Então É fazer isso Que a gente fez Tipo Eu mato um Aí vai ser um assassinato Você mata outro Dois assassinatos Aí eu mato um de novo Treze assassinatos Você mata outro Quatro assassinatos Tem que fazer Essa sequência 10 vezes É Porra Você tem que matar 5 pessoas E mata 5 pessoas Sincronizado É impossível Essa missão Cara É impossível Imposse bru Cara Tem que fazer Uma sequência Eu vou jogar uma bomba de fumação Na galera Joguei uma bomba de fumação Na galera Parti pra cima Matei um Matei dois Matei três E entrei em cobertura Pronto E eu fui trouxa E sem querer Deixei me verem Ih rapaz Chegou uma galera E o capitão Toquinho ataca novamente Olha lá O Toquinho ataca Vai E assassinato aéreo Isso Ninguém viu nada Cover Cover Ai meu Deus Aí Isso Ok Ninguém viu porra nenhuma Só tem tipo um Planeja 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 Tá bom Peraí Peraí Ponto verde Objetivo Vamos correr até lá Não Não Para Leroy Peraí 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 Eita, o outro Arnaud, o meu Arnaud Vamo lá Ok, tem dois caras ali andando Eu vou dar um headshot no de trás Aí o segundo vai parar pra olhar pra trás Vai ser uma editação que vai dar a gente uma brecha de tempo Vai 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 Acelera, 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 acelera Quê? Quê? Não, 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 volta, 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 volta Tá na casinha, tá na casinha Tá na casinha Ok, isso Boa, boa, eu tô te vendo daqui Tô te vendo daqui Que pariu Eu vou pegar enquanto... Fica aí escondido Pega ele cara lá Cara, vai no... Eu vou pegar aquele atirador Você vai no teto? Vou pegar o atirador que vai te ver Não, assim que tu sair daí, um atirador vai te ver Eu vou pegar ele Aí tu pode... Peraí, eu me escondi já nem me viu, peraí Então, é porque tem dois negros do outro lado aqui Ok Ok, peguei o atirador, pode sair dali Pode sair daí e ninguém vai te ver se você sair, tá livre Eu tô aqui Eu tô aqui meio que atrás de você quase Eu vou matar um maluco aqui na frecha Eu tô te vendo Matar um maluco com um redshot Tem uma galera... Tem uma galera desse lado Imagina, o objetivo tá lá Planejamento, vem cá Ó, tem um cara no teto Ele é um atirador Você matou ele? Só que eu tô com medo Só que eu tô com medo Só que eu tô com medo Se eu subir... É, vai, vai Vamo matar ele, peraí Matar ele Pensei que alguém me vê Mas tudo bem, não viu não Acerto Pra galera distrair daqui Qualquer coisa eu jogo uma bomba de fumar assinante Vamo lá Pronto, matei Matou, matou Ó Vamo ver... Eu vou ir daqui de cima Vamo ver se eu consigo acertar um... Um ensanecido em alguém aqui Pô, não, então pera Deixa eu subir aí também Que aí pode me... É, vem pra cá que a gente vai fazer uma treta acontecer aí Perto do... Perto do sino Vamo lá Colocar uns dois caras aqui Vamo ver a festa acontecer Tem outro... Militar, eu tenho oito dardos incendecidos Nossa, manda ver então, hein Tá, vamo... Deixa rolando... Posso fazer festa? Ah, dá mais uns dois aí Que daí se precisar de mais Ó o outro me vendo Pô, vai pro inferno, cara Para de brigar com seus amigos, véi Ok Duas negros Puta, eu odeio quando o cara buga e me vê, cara Quatro Ih, não morre Cinco bloco Vai jogar aquela bombinha de... Pegar aquele veneninho maroto na galera Errei Ih, vamo lá Joguei ice na galera, véi Seis negros bloco Aê, bola Aê Não foi visto Então, eu não... Quê? Agora é isso É, tipo... Se não foi visto, toma tiro aqui Senão a gente teria perdido a recompensa WTF Ó o outro bugando lá Ai meu Deus do céu, gente Morre aí, pô Ok Ok, ok Ok, ok Ah, véi Quero sair de ser bonzinho, vai É, não preciso de dinheiro mesmo Que mal Ô meu cara bugou, saiu correndo Tu viu? O que? Não cara, tipo Eu... sabe o assassinato? Aham Então, eu... O assassinato do cara Ele chuta a canela dele Depois... Manda a Hayden Blade na foça Uhum Então, eu fiz isso Só que quando eu chutei o cara Eu caí no chão Não o cara Que? Tu tá certo Deixa eu roubar isso aqui Que roubei Quanto você rouba Já dá pra nós dois? Já? Ou eu tenho que roubar esse troço também? Eu roubei É que nem constou Não constou nada, né? Ah, foi, foi Nossa, demorou 30 anos Agora constou A galera tá brigando Agora só meter o pé? Hã? Só meter o pé? Que? Só meter o pé agora? Só meter o pé? Não, não, não Pera só um pouquinho É só vazar mesmo? Sim, cara Ah, vamos Taca mais um Vamos assistir Vamos assistir a treta acontecer um pouquinho mais É uma bomba de fumar Olha o outro aqui, mano Ué? E esse cara aí, mano? Ué? Eu joguei uma bomba de fumar na galera, cara Joguei uma bomba de fumar na galera Aproveita Da geral do single A gente subiu já Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Uou Uou Escala, 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 escala Eu buguei foda aqui Cara, esse jogo É como sempre Esse jogo no multiplayer é uma loucura No single player até que dá pra tolerar, mas no multiplayer No multiplayer Olha os guardas, cara. Esses guardas do Rio, eles são muito treteiros, né, meu? Você anda na rua, você ofende os caras. Aê, eu consegui a Ativement. O meu não apareceu nada, né? Ih, me empurrou, rapaz. Me empurrou e morreu. E se morreu. E eu vou matar todo mundo aqui também. Ó o cu. Porque é divertido. Morre logo. Até que fácil. Morre logo. Não foi tão difícil. Ó o outro atirando aqui. Ai, meu Deus do céu. Pux. Pux. Eu provavelmente ganhei o Ativement, o troféu. E provavelmente eu platinei agora. Ó, tem um escudinho aqui, não sei se... Eu peguei já. Não sei se você pegou o escudinho. 100% aqui, consegui. Tudo. Da Dead Kings. Ah, eu platinei essa porra. Só que eu não vi meu troféu. É, então. Que merda. Continua Dead Kings. Ok, agora só falta pegar todos os baús do jogo. Fazer todas as missões de investigação. Todas as histórias de bares. Fazer 10 assassinatos. É. Ter 180 anos. Esse jogo tá miserável demais pra platinar. Cara, você andou... Vamos lá. Maluco. Você vai ver no vídeo depois, mas você... Deu uma de Jesus aqui. Andou no céu. É, durante o dia eu costumo andar no céu e... Faz parte do meu dia a dia. Exato. Cara, essa roupa do McFarlane é muito Batman, cara. Ela é meio Batman mesmo. A roupa aqui é muito Batman. A minha é mais Superman, talvez. Essa aqui é aquele conceitual, né? Do Arnaud, né? I'm Batman. Sim, que tava até na capa da Steam, pra quem comprou na pré-venda. É, então. Era esse cara de perfil, assim. É, que era aquele primeiro teaserzinho do Unity, era com essa roupa aqui, eu lembro. É, eu achava ela da hora. Achava ela mais legal que a do... Cara, eu tô com um bug. Assim, sabe aquele quadradinho quando alguém tá tipo... Sabe? Não, não. Aquele quadradinho? Desclamação. Ah, sim. Ah, tá. Deixa eu falar, então. Então, tem um na minha cara, assim, tipo, apontando pra baixo. Como se eu estivesse me vendo. Ah, tá certo. Bem, pois bem. Então, bora acabar o episódio? Bora acabar o episódio. Então é só ver a platina aqui do Assassin's Creed Unity, a DLC Dead Kings. Não do jogo original, porque o jogo original é muito mais terrível de fazer qualquer coisa. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que a primeira parte tenha ajudado vocês, que eu mostrei a solução dos enigmas marotos lá. Pra quem não quiser achar, sei lá. Bem que é bem fácil, mas tem gente que tem preguiça, então sei lá. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês assistirem, muito obrigado por ver a platina. E vejo vocês no resto dos troféus do Unity normal. Que vão demorar um pouquinho, se me perdoem. Só um pouco. Só um pouco. Porque tem, sei lá, 30 mil baús pra pegar. Quem sei. Abração, gente. Tchau. De tchau aí, Blue. Tchau, gente. Oi. Tem uma espada bugando ali. Falou. Falou.